Boa noite, povo de Deus, que alegria estarmos aqui nesta quarta-feira abençoada para mais uma vez buscarmos de Deus o poder e eu não estou só, estou aqui com meus dois amigos, pastor Elias Brenha, boa noite, meu amigo. Boa noite, pastor Hernani, com esse entusiasmo todo, com essa alegria, a gente se contagia, viu? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, amigos que estão conectados conosco, que seja realmente essa uma quarta-feira de poder, porque o estudo que vamos ter hoje é um estudo muito importante, muito especial e eu tenho certeza de que você vai ser muito abençoado ao abrir a palavra de Deus conosco nessa noite e refletir no capítulo quatro do livro de Atos. Um grande abraço a todos, um grande abraço pra você também, pastor Cláudio Omar, um grande abraço ao pastor Hernani e pra todos que estão conectados com Deus. Pastor Cláudio Omar do Nascimento, boa noite, meu amigo, bem-vindo a esse momento conosco. Seu áudio tá fechado, pastor, fala com a gente aí, meu amigo. Boa noite, pastor Hernani, boa noite, pastor Elias, como o pastor Elias disse, né? Esse, essa felicidade do pastor Hernani nos contagia, né? Esse boa noite dele aí, vai longe, hein, pastor Hernani. Amigos, pra você que nos acompanha pelas redes sociais, sou grato a Deus pela sua companhia também, Deus nos deu de presente, né? A presença de cada um de vocês e aproveite, compartilhe esse link, compartilhe nas redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo seu Instagram, convide seus amigos a participarem também, desta quarta de poder. Não é isso, pastor Hernani? É isso mesmo, então, ó, já pega o link, põe nos seus grupos, você deve até ter recebido esse link de algum lugar, se você caiu aqui no YouTube, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, comente de onde você tá assistindo, comente você que tá no Facebook, ó, vem com a gente, que este momento é bênção. E bênção mesmo vai ser a oração que nós vamos agora receber aí de intercessão do pastor Elias por todos nós. Pastor Elias, intercede pelo teu povo, pastor. Vamos orar, então. Querido Deus, querido pai, mais uma quarta-feira de poder, estamos aqui juntos para estudarmos a tua palavra. Que o teu espírito esteja em nós, atuando em nossa mente, nos movendo na direção de Jesus e que o estudo da palavra que teremos hoje, pai, possa ser de grande relevância para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual e, sobretudo, pai, para entendermos melhor a nossa necessidade de vivermos à altura daqueles que realmente vivem um relacionamento próximo contigo. Então, pai, abençoa-nos e alcance a todos, indistintamente, nesta noite, é o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Atos, isso mesmo. Depois do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem o livro Atos. É esse que nós estamos estudando, o livro da Bíblia. E eu quero aqui já trazer o pastor Elias, que nos abençoou, intercedeu por nós, com uma pergunta. Pastor Elias, o capítulo 4 praticamente é uma continuidade do capítulo 3. É o mesmo relato que acontece, nós tiramos muitas boas lições na última quarta, na penúltima quarta-feira, porque semana passada nós tivemos um momento muito especial com a professora Verli e eu quero lhe perguntar com base no que nós estudamos no capítulo 4. Qual foi a motivação dos sacerdotes, do capitão do templo e dos, e dos, ali, dos saduceus para prenderem Pedro e João? Será que hoje nós deveríamos tomar cuidado com a atitude de você, hein, pastor Elias? É, você começou com um chumbo grosso, né? Mas vamos lá, então, porque a Bíblia, ela começa, é o capítulo 4, principalmente os primeiros quatro versos, começa trazendo essa realidade muito interessante, o capítulo 4, bem colocado por você, ele é uma continuidade do capítulo 3, é impossível você compreender o capítulo 4 sem que você tenha uma compreensão do capítulo 3 e do que aconteceu ali, né? Então, me permitam ler aí os primeiros quatro versos, diz assim, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, aqui nós temos uma uma tropa de choque mesmo, né? Então, você tem aqui os principais que estão num ponto de de guerra contra Pedro e João e por que isso acontece? Veja a sequência do verso dois, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E isso diz o verso três, fez com que eles prendessem, não é? Pedro e João e recolher e recolherem e recolhessem eles ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. E muitos dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. Bom, o contexto aqui, queridos, é muito simples de compreendermos. Se a gente analisa o capítulo três, a gente vai perceber que no sermão de Pedro, ele é muito incisivo na tentativa de provar várias questões acerca do ministério de Cristo, da messianidade de Cristo, da divindade de Cristo, ou seja, Cristo passa a ser para Pedro, João e para todos os apóstolos, o centro da sua pregação. Então, isso dava uma divergência muito grande com a teologia e tudo aquilo que os judeus ensinavam. Então, o que é que eles estavam ensinando? Eles foram presos por dois motivos. Primeiro, porque eles estavam ensinando. E ensinando o quê? Ensinando a respeito de Cristo. As verdades a respeito de Cristo. E eles são muito claros e sem nenhum medo, sem nenhuma, sem nenhum temor. Quando você vê o sermão no capítulo três, você vê que ele chama, que eles chamam as pessoas ao arrependimento, eles chamam as pessoas à conversão, eles não têm medo de identificar Jesus. E mostrar que aquele que eles haviam crucificado era o salvador do mundo, era o redentor da humanidade. E ele, então, chama as pessoas ao arrependimento. Mas, o fato mais, talvez, agravante dessa história, é aquilo que nós lemos aqui no verso dois, no capítulo quatro, que eles estavam ressentidos, primeiro, por ensinarem, e segundo, por anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Ou seja, os saduceus não criam na ressurreição. Então, a gente sabe que há uma descrição aqui no livro de Atos, e a própria teologia, não é, dos saduceus, não permitiam que eles acreditassem na ressurreição. Então, note, eles estavam assim, numa situação muito, muito difícil. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, se eles negassem o milagre, eles cairiam contra o povo, porque o homem estava ali diante deles. E, segundo, se eles permitissem que Pedro continuasse pregando a ressurreição de Jesus, eles teriam, e o povo acreditasse na ressurreição de Jesus, consequentemente, eles estariam numa situação muito complicada. Então, note que o contexto ali era um contexto político e religioso. Esse contexto estava bem, bem inserido nisso, né? E eles, então, o que fizeram? Vamos calar a boca desses homens, porque o que eles pregam é contra o que nós estamos pregando, e se o povo aceitar aquilo que eles estão pregando, nós estamos destruídos. A nossa autoridade é rompida. Entendeu, pastor Hernani? Então, esse é o motivo que levou os sanuceus, os sacerdotes e o capitão ali da guarda do templo a se unirem e tomarem força para tentarem dar um cala-te-boca, Pedro e João. Aqui você não prega mais sobre isso. Eles tentavam intimidá-los, né? Mas o resultado disso é que, mesmo diante desse processo de intimidação e também de exposição, tanto da parte deles, como da parte de Pedro e João, o Espírito Santo trabalhou, o Espírito Santo atuou, e nós vemos o relato bíblico dizendo que mais duas mil pessoas foram agregadas, chegando a quase cinco mil, porque há momentos atrás o Pentecostes tinha acontecido, e a Bíblia diz que três mil foram agregados, e agora mais dois mil, porque a Bíblia diz que o número de homens subiu a quase cinco mil, tá aqui no verso quatro. Então, é muito interessante isso, né? Como a gente, às vezes, se coloca numa posição, a pregação, ela não pode ser um veio político, né, pastor Hernani? A pregação, ela não pode ter uma questão de, de quem sabe mais ou sabe menos, e quem pode mais ou de quem pode menos, a pregação não é uma questão de poder humano, a pregação é uma questão de poder de Deus, né? Então, note que Deus atua não em função do cargo que você exerce, não em função da posição que você ocupa, não em função dessas coisas todas, porque muitas pessoas usam o seu poder e a sua autoridade para tentar convencer as pessoas, mas na verdade, Pedro e João, eles usaram a autoridade do Espírito Santo, e isso fez total diferença em tudo aquilo que estava acontecendo ali, e o povo viu, né? Eles foram presos, mas o povo não se intimidou, eles aceitaram e entregaram o seu coração a Jesus. Que momento lindo esse, pastor Hernani. É verdade, ali nós notamos, né? Essa lição que o senhor tirou é muito importante pro pastor, essa questão do ressentimento, né? A gente não deve, nossa motivação não deve ser melhor do que, não deve ser para ser melhor do que o outro, mas o melhor que podemos ser nas mãos de Deus, pra que não haja uma disputa, às vezes nós achamos assim, olha, quantos sermões sermões lindos, mas infelizmente a intenção desses sermões lindos são mostrar que a pessoa é melhor, quando na verdade a bênção vem de Deus, por mais simples que sejam as palavras. E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente aí, né? Em relação a alguns aspectos aí da vida social, cultural dos apóstolos, né? Mas o importante disso é compreendemos que o Espírito Santo, ele age e ele usa pessoas, ele não usa cargos, ele não usa posição social, ele não usa status, ele não usa nada, ele usa seres humanos que se colocam à disposição dele pra fazerem a obra que ele coloca nas suas mãos pra serem feitas. Isso mesmo, pastor Elias, muito obrigado, eu quero agora chamar aqui o pastor Cláudio Omar, porque pastor Cláudio Omar, depois de presos, eles ficaram detidos ali, né? Como se diria hoje, 24 horas ali detidos, é o poder que a polícia tem sobre nós, suspeitos de algo até hoje, você pode ficar detido por 24 horas, e esses homens foram presos e ali ficaram. E eu quero lhe perguntar o seguinte, qual a relevância do auditório de Pedro e João? Por exemplo, esses homens eram importantes? Qual o nível de importância deles dentro da cultura da época? E qual ênfase nós podemos perceber na resposta que esses homens, essa dupla, deu a esses homens com a ameaça que foram feitas a eles? Diga pra nós. Pastor Hernani, a relevância desse auditório, né? Pra eles era muito importante no sentido de quem cumpriu, diante de quem Pedro e João estavam. Eles não estavam diante apenas do povo, dos israelitas ali. A Bíblia nos declara que eles estavam diante do sinétrico, diante do sumo sacerdote, diante da liderança da igreja. E era uma oportunidade também que Pedro e João tinham em mãos pra testemunhar do que Cristo havia feito também na vida deles. E como é que Pedro, né? Usou essa oportunidade, dessa relevância desse auditório? Aconteceram duas falas de Pedro e me chamam muita atenção aqui, pastor Elias. A primeira delas se encontra no verso 10. Tomai conhecimento vós, todos e todos o povo de Israel, de quem em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim. Em seu nome é que este está curado dentre vós. Pedro, ele é muito ousado aqui, pastor Hernani, pastor Elias, e pra você que nos acompanha também pelas redes sociais, a ousadia de Pedro, de para olhar pra essa liderança da igreja e falar, foi vocês que o mataram. Eu sei que Pons Pilatos, que lavou as mãos, assinou o decreto de morte de Cristo, mas não. Ele foi julgado aqui por esse sinétrico, pelo sumo sacerdote, pelos anciões, pelos escribas e pela, pelo sacerdote que eles se encontravam. E a palavra de Deus nos fala que a primeira coisa que Pedro, ele argumenta com eles, é a respeito disso. Eles assassinaram a Cristo, ao decretar pra ele, ao entregar em Jesus Cristo na mão dos romanos. Então, essa situação que Pedro está nos trazendo, foi a mesma situação aqui que se encontra em Marcos, capítulo 14, né? Quando Cristo diz assim pra eles, Cristo estava sendo julgado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, e Cristo declara, eu sou, eu sou, e vereis o Filho de Deus assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Apesar de Cristo estar sendo ali julgado e condenado, mas Cristo deixa bem claro, vocês vão me ver, voltando nas nuvens do céu. Então, Pedro vai usar esse argumento da ressurreição de Cristo, pra debater com eles também a respeito do que eles fizeram com o Filho de Deus. E a segunda situação aqui, pastor Hernani, que me chamou muita atenção, é o verso 11. Gostaria que você nos acompanhe pelas redes sociais, por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, verso 11, verso 12. E Pedro argumenta, este Jesus é a pedra rejeitada por todos nós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos ser salvos. A primeira pergunta que o sumo sacerdote faz a Pedro, que é pastor Elias, é em nome de quem que vocês estão fazendo isso? Aqui você encontra a resposta de Pedro. Foi em nome dele, da pessoa que vocês cometeram assassinato. Tem uma palavra que o texto hebraico nos traz para a questão em nome de quem ele foi curado, mas no grego, desculpa, falei hebraico, no grego traz em nome de quem que ele foi salvo. Então, Pedro, ao nos responder, comenta e deixa claro, foi salvo em nome de Cristo. A quem vocês mataram? E ele termina aqui o comentário dele dizendo, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, deixa claro pra gente que aquele senhor, aquele coxo, não somente foi curado, mas também foi salvo. Então, eu acho isso muito relevante na colocação de Pedro. Cristo não tinha só poder para curar. Esse Jesus que eles estão duvidando da ressurreição dele, ele também tem poder para salvar. Então, pastor Hernani, obrigado aí pela pergunta, espero que eu tenha esclarecido bem a sua resposta, né? Mas essas duas coisas eu quero deixar. Ele tem poder para curar e ele tem poder para salvar também. Obrigado, pastor. Muito bem, pastor Codilmar, muito obrigado e eu achei interessante ali, dentro do senhor falou, a importância do auditório, né? Eram homens que deveriam saber mais, como o pastor Elias comentou no início, o ressentimento cegou a pessoa de Jesus sobre esses homens. Eu quero aproveitar aqui, no entejo, e trazer o pastor Elias de volta aqui, com sua voz, assim, poderosa. Pastor Elias Lucas, ele vai trabalhar, eu gosto muito da maneira como Lucas escreveu este livro, tanto quanto o seu evangélico, mas Lucas traz uma afirmação interessante ao dizer que esses juízes, esse pessoal que estava julgando, a dupla missionária ali, Pedro e João, eles dizem o seguinte, ó, eles reconhecem que esses homens estiveram com Jesus. Que lição a gente tira disso? Qual a importância disso? E qual a resposta dessa dupla aí, Pedro e João? A ameaça de não pregarem. Nos ajude, pastor Elias. Olha, o verso 3 do capítulo 4, né, de Atos, relata o seguinte, presta atenção que eu vou buscar responder da melhor maneira a sua pergunta. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O que isso significa? Qual é a relevância dessa declaração para o contexto da pregação de Pedro e João? É muito simples entendermos isso. Pedro e João não apenas pregavam a Jesus, mas havia uma profunda identificação deles com Jesus. Ou seja, eles pregavam daquilo que eles realmente conheciam. A pregação de Pedro não era uma pregação meramente teórica. Não havia uma dicotomia entre aquilo que Pedro e João falavam e aquilo que eles viviam. Na verdade, o que as pessoas reconheceram neles, principalmente esses maiorais dos judeus, é de que havia uma profunda identidade daqueles dois discípulos com Jesus. Agora, é interessante, eu estava analisando um pouco mais assim, de uma maneira mais profunda, esse capítulo quatro, e um dos comentários, falando sobre essa palavra, e ao verem a intrepidez, eu queria exatamente colocar aqui para você o sentido dessa palavra intrepidez. Por favor. A igreja tem o sentido de liberdade e preparo para o falar. É interessante isso. Liberdade, quando a Bíblia diz assim, eles falaram com intrepidez, ao verem a intrepidez de Pedro e João, eles estão dizendo o seguinte, é impressionante a maneira como eles falam, de maneira livre, mas como acima de tudo eles estão preparados para falar aquilo que estão falando. Em outras palavras, eles estão fazendo exatamente como Jesus fazia. E isso traz pra gente algumas considerações, não é? O comentário adventista faz uma declaração muito interessante, ele diz assim, para o Sinédrio, era como se Jesus estivesse vivo diante dos seus olhos, na pessoa dos seus discípulos. Olha que coisa interessante, para o Sinédrio, é como se Jesus estivesse vivo diante dos seus olhos, na pessoa dos seus discípulos. Então, isso tem pra nós uma relação assim, muito relevante hoje, não é? A convicção e o poder do cristão que fala em nome de Jesus, ele vem da onde? Da onde vem a convicção? Vem do tempo que ele gasta com Jesus, do tempo que ele anda com Jesus. A convicção que leva as pessoas a realmente verem em nós, mais do que palavras, mais do que discursos, mais do que meramente uma teologia, é o tempo que a gente gasta, é o tempo que a gente está na presença de Deus, não é? E é interessante que isso foi tão forte, porque a gente já leu, já falou muitas vezes, o testemunho mais eficaz de um cristão não é aquilo que ele prega, é a sua vida, não é? Nós nós pregamos mais, pastor Claudio Omar, pastor Hernani, você que está nos assistindo aí, nós pregamos mais pela nossa vida prática do que pelos nossos discursos, não é? Nós vivemos mais o cristianismo de maneira prática, impactamos mais as pessoas pela nossa vida prática do que por aquilo que nós fizemos. Não pode haver dicotomia, não é? Então, eles eram tão convictos disso, que quando os maiorais lá do Sinédrio tentaram intimidar, diziam o seguinte, olha, então tudo bem, a gente não vai mais prender vocês, a gente não vai mais espancar vocês, mas vamos fazer o seguinte, vocês vão embora, mas por favor, não falem mais no nome desse Cristo, não preguem mais sobre ele. E é interessante que a audácia, né? Isso é intrepidez mesmo, isso é coragem de quem vive um relacionamento com Jesus. Isso mostra pra gente como eles estavam próximos de Jesus, porque eles olham e eles dizem assim, como nós vamos deixar de falar daquilo que nós estamos vendo, vimos e daquilo que ouvimos. Ele diz, não é justo diante de Deus ouvir vocês e deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Gente, isso é, é algo que toca o coração da gente, é isso toca, assim, a alma da gente no sentido de mexer com o nosso cristianismo mesmo. É, infelizmente a gente, a gente vive hoje um cristianismo muito de, de, de teologia, né? Um cristianismo teórico, né? Muito teórico. A gente fala, mas não faz. A gente prega, mas não vive. A gente prega o amor, mas vive o desamor dentro de casa. A gente fala pros outros se amarem, mas eu, eu, eu não amo a meu conge, não amo os meus filhos. A gente fala pras pessoas amarem, olha, vamos ajudar os pobres, vamos ajudar isso, mas eu mesmo não, não faço nada pra ajudar uma pessoa necessitada. É, enfim, eu poderia dar aqui dezenas de exemplos, mas também não posso generalizar, porque no meio de muitos cristãos teóricos e meramente, é, cristãos discursivos, a gente tem Pedro e João aí, no meio deles, né? Pessoas que vivem a essência do cristianismo, pessoas que aonde estão, pastor Hernani? Eles não têm medo de falar, não têm medo de posicionar, não têm medo de levantar a bandeira de Cristo e é desses que o mundo precisa hoje, é desses que o evangelho está precisando nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Muito bem, pastor Elias, é uma grande verdade, né? Hoje nós precisamos de pessoas que falem a verdade bíblica, sem medo, né? Nós devemos ter medo das verdades que nós achamos verdades, mas da verdade bíblica, não há necessidade de termos medo. Muito bem, obrigado, pastor Elias, mas segura isso, eu vou voltar daqui a pouquinho, pra nos dar mais um esclarecimento. Enquanto isso, pastor Claudio Amar, dificilmente alguém sai dando testemunho que foi preso, né? Porque ser preso não é algo honroso, né? Um presidiário hoje é o contrário, ele tenta esconder que teve um momento que passou pela prisão, né? Mas não é o que acontece com Pedro e João. Eles saem pra testemunhar sobre isso e aproveitando essa fala, eu quero te perguntar, qual foi a atitude de Pedro e João ao irem onde os crentes estavam reunidos? O que podemos aprender com a oração que fizeram? E qual foi a resposta de Deus a essa oração, pastor Claudio Amar? Meu amigo, a forma que Lucas, né? O autor, ele introduz o verso 23, eu acho que eu encontro a resposta aqui pra sua primeira pergunta, né? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Antes de eu comentar da oração, das pessoas que eles se encontraram com Pedro e com João, eu quero comentar esse verso 23 aqui, eu quero pegar um pouquinho da história do pastor Elias, que ele chegou a fazer o comentário que ele trouxe antes pra gente. Imagine, eles estavam diante do sinétrico, o mesmo que acusou Jesus, o mesmo que Jesus comenta eu sou, e vocês vão ver ele, eu, descendo do céu. Interessante que, diante dessas acusações, na situação de Cristo, ele foi condenado à morte, mas Pedro e João, eles vão soltar, não tem mais o que fazer. Eu vou reler, pastor Elias, um texto que o senhor fez um comentário também sobre ele, diz assim o verso verso 21, depois ameaçando mais ainda os soltaram, não tendo achado como se castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eles não têm o que fazer diante do fato. Ainda que eles não aceitem Jesus Cristo, como o Salvador, e que ele tenha ressuscitado, mas o verso 22, ele é tremendo. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. E o camarada não tinha, não ficou doente de um dia para o outro. Ele nasceu dessa forma, ele nasceu Jacoxo, então ele era conhecido no templo também. Aí do nada, agora Pedro e João, passando por ele, realiza essa cura, contra fatos, não tem o que a liderança dessa igreja aqui, o sumo sacerdote, juntamente com a sua liderança, fazer. Se prender a Paulo e Sila, se prender a João e a Pedro novamente, eles vão ter um grande problema com esse povo. Então, eu quero voltar ao verso 23, porque diz assim, eles contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes, o que Pedro e João estão contando aos membros ali, a essas pessoas com quem eles se encontraram, não foi o que eles haviam dito para a liderança, mas foi o que a liderança dessa igreja, os sacerdotes, falaram para eles. Eu trago esse detalhe para as pelias, porque diante da acusação do sumo sacerdote, eles teriam que ter sido mortos, condenados, e não foram, saíram soltos. É por isso, pastor Hernani, que no verso 24, eles vão dar honra a Deus. Eu preciso só ler somente o verso 24 e o verso 25. É muito interessante abordar, diz assim, ó, ouvindo isto, unânimes, todos eles, levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Eu não sei se você está conseguindo fazer o link desse texto. Existe algum texto na Bíblia que faz essa referência ao que Pedro está falando? Sim, o quarto mandamento, fala que Deus é Criador. Gente, eles estão se voltando ao Deus Criador, que criou os céus e a terra e consegue manter a vida de Pedro e de João também. E o verso 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu cérebro. Está lá escrito em Salmos, capítulo 2, isso. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o ungido. O salmista Davi já falava sobre as coisas que aconteceriam com o Cristo. E eu concluo aqui falando sobre o verso 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo cérebro. Na semana retrasada, pastor Elias, até eu comentei essa palavra cérebro. A palavra cérebro aqui, pastor Hernani, pastor Elias, em algumas versões da Bíblia, ao meio da revista Corrigida, não usa a palavra cérebro, usa a palavra filho. Também, na tradução do grego para o nosso português, pode ser colocado como filho ou como cérebro. A qual ungiste? Então, dentro da sua pergunta, pastor Hernani, a reação dos discípulos, diante do testemunho dado por Pedro e por João, é glorificar a Deus, pela proteção e pelos cuidados de Deus. Diz o verso 29, agora Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. Eu não preciso mais explicar para você, que nos acompanha pelas redes sociais, o que significa a palavra intrepidez, porque o pastor Elias terminou de dar uma aula para a gente, né? Mas, eles estão pedindo, Senhor, nos ajude aí e não ter medo do que precisamos fazer. Eles trazem a lembrança que Deus é o Criador e olha o que ele fez. Pastor Hernani, eu espero ter respondido sua pergunta, mas fica aqui esse conselho para todos nós. Não precisamos ter medo de testemunhar, porque ele é o nosso Deus, ele é o Criador e nós estamos falando sobre o Filho dele. Ele nos dará poder para isso, pastor. Amém. Muito obrigado, pastor Claudio Mar, muito obrigado mesmo. Eu quero aqui chamar o pastor Elias de novo, porque eu me lembro que lá no nosso segundo episódio, estudando o capítulo 2, o pastor Elias falou sobre os versos, não me falha a memória, sempre em diante, quando fala da atitude dos conversos depois do sermão de Pedro. E agora, pastor Elias, parece que há uma repetição aqui no final do verso 4 a respeito de um tipo de desprendimento das coisas materiais da multidão, sendo eles, com o coração altruísta, compartilhadores de bênçãos. Pergunto para o senhor, o que isso mostra a respeito da conversão? Será, pastor, que haverá um novo momento destes? O que falta para isso? Olha, o verso 32 até o verso 37, traz uma descrição assim extraordinária, muito semelhante à descrição de Atos 2. muito semelhante. E eu quero dizer, de forma assim, muito objetiva, em resposta à sua pergunta, que aonde o Espírito Santo age, aonde o Espírito Santo está presente, há mudança de vida, há mudança de pensamento, há mudança de atitude, há mudança de comportamento, o Espírito Santo muda toda a perspectiva da nossa vida. Ele nos ajuda a entender coisas que os nossos olhos humanos ou as nossas percepções humanas nos impossibilitam de entender e de perceber. Esse espírito de fraternidade, esse espírito de compartilhar, esse espírito de unidade, ele só acontece aonde o Espírito Santo age. Onde o Espírito Santo não age, a gente tem divisão, a gente tem briga, a gente tem contenda, a gente tem disputas acirradas, mas aonde o Espírito Santo age, a gente tem harmonia, tem paz, tem uma série de coisas bonitas, não é? E é isso que a gente vê aqui no verso 32, eu vou tomar aqui alguns, alguns versos, pelo menos uns três ou quatro versos, eu quero que você me acompanhe, diz assim, olha, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Só esse verso aqui, o verso 32, me faz pensar coisas extraordinárias, diz assim, olha, era um o coração e a alma. O que significa isso? A gente percebe que o sentido disso é o seguinte, olha, nós não discriminamos ninguém, sabe aquela coisa? Não tem discriminação, não importa se você tem muito, se tem pouco, desculpa a expressão, se você é dessa raça ou dessa outra, não importa nada, nós somos um, o nosso coração e a nossa alma estão unidos em um único propósito, que coisa extraordinária. Imaginem vocês, se o coração e a alma de todos os cristãos fossem como o coração daqueles primeiros discípulos, lá no primeiro momento da igreja cristã, pós o Pentecostes. Imagine, eu imagino que assim como essa atitude se reproduziu logo em seguida ao Pentecostes, eu imagino que isso vai se reproduzir em outros momentos da história da igreja, porque se não acontecer isso, é sinal de que o Espírito Santo não trabalhou, ou melhor, não o Espírito Santo, que a igreja não se abriu à ação do Espírito Santo, né? Ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuíam. Note, eu já mencionei isso e o livro de Atos me dá essa ideia, não é? Da urgência que eles tinham, da brevidade da volta de Cristo, eles imaginavam a volta de Cristo muito próxima para os seus dias, e o que que eles queriam? Pra que bens materiais? Pra que coisas? Então, podemos nos desfazer, podemos vender, podemos dar pra quem quer, e ou se não vendemos, vamos repartir. Então, se você tem dois, eu não tenho nenhum, você me dá um, nós dois ficamos com um, você não acumula nada, então não havia acúmulos, né? Hoje a nossa sociedade é uma sociedade extremamente acumulativa, né? A gente quer acumular, a gente tem um terreno, a gente quer dois, a gente tem dois, a gente quer quatro, a gente tem uma casa, a gente quer duas, a gente tem um carro, a gente quer dois, a gente tem mil, a gente quer dois mil. Então, é assim, o ser humano hoje vive esse conceito egoísta, é egocêntrico, mas alguma coisa, viu, pastor Hernani, pastor Claudio Omar e queridos amigos e irmãos, alguma coisa vai ter que acontecer, e essa coisa que tem que acontecer, é nós clamarmos pela pela chuva do Espírito Santo na nossa vida, porque o dia que nós formos batizados, literalmente, encharcados pelo Espírito Santo, nós podemos ter certeza de que Deus vai prover muitas coisas na nossa vida, seja ela material, seja ela emocional, espiritual, e nós não vamos usar de muita coisa além daquilo que nós temos ou imaginamos pra gente sobreviver, a gente pode repartir, pode dar, pode compartilhar, né? Então, é por isso que a Bíblia diz assim, tudo lhes era comum. E aqui vem, olha, benevolência total, benevolência completa, né? Eles, é o princípio da mordomia aqui, viu, pastor? Eu tô pensando nisso agora, né? Eles não se consideravam donos de nada, eles apenas eram mordomos daquilo que Deus tinha colocado na mão deles. Olha que coisa linda, é um insight que me veio à mente agora, né? E eu quero dizer que esse processo que aconteceu lá, ele tem que se repetir, e vai se repetir. E eu oro pra que isso aconteça o mais rápido possível, sabe? Eu acho que essa pandemia que tá assolando o mundo hoje, tá fazendo a gente repensar muitos valores, né? Quanto vale aquilo que eu tenho, quanto vale aquilo que eu acumulei, não é? Enfim, Deus precisa dar uma sacudida aí no povo de Deus pra eles entenderem que mais importante do que ter é ser, mais importante do que acumular é compartilhar, mais importante do que achar-se dono é ser um mordomo. Então, são essas lições, eu poderia falar muito aqui pra vocês, mas eu acho que esse é o sentido, né? Quando a conversão bate mesmo, quando a pessoa é tomada pelo Espírito Santo, é isso que acontece, e é isso que tem que acontecer com a igreja hoje também. Muito bem, pastor, muito obrigado, pastor Claudio Omar, pastor Elias, o papo tá bom, tá gostoso, mas o nosso tempo já encerrou. Então, eu quero aqui agradecer a presença de vocês, muito obrigado, semana que vem a gente tem mais um encontro, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que de maneira direta, pastor Claudio Omar, desce aí mais ou menos assim, uma lição que ele tirou do capítulo de hoje. Qual a lição, pastor, que você tirou do capítulo de hoje? Eu acho que não tem, pastor Hernani, como desconectar esses quatro capítulos, né? Então, a lição que eu tenho de hoje é o testemunho desses homens, mas com base em quê? Com base na promessa realizada lá no capítulo 1, no verso 8, que eles seriam testemunhas de Deus, eles seriam testemunhas de Cristo, eles receberiam o Espírito Santo. Mas você só percebe essa força do Espírito na vida de Paulo e João, na ousadia deles em falar, ao trazer, ao comentar a palavra de Deus para a liderança daquela igreja. E eu quero nesse momento também para você, meu amigo, você que está nos acompanhando, não tenha medo de testemunhar da palavra de Deus. Não tenha medo de falar para sua mãe, para seu pai, para seus amigos, que Deus tirou das trevas você e trouxe para maravilhar as luzes. Não tenha medo de falar do que Jesus tem feito na sua vida, porque é isso que eu tiro para mim, pastor Hernani e pastor Elias. Esses homens não tiveram medo diante da morte que se encontravam, se encontravam diante deles, eles testemunharam no nome de Jesus. Então, isso que eu tiro para mim aqui, pastor Hernani, pastor Elias, isso eu levo para mim nessa noite também. Deus possa te dar força para que você não tema falar no nome dele. Muito bem. Pastor Elias, qual lição o senhor tirou que ficou marcada na sua mente do tema de hoje? A lição que eu tiro é a questão da autoridade dos apóstolos. Eu repensei e pensei muito na palavra autoridade. Autoridade não no sentido de poder humano, mas do Espírito Santo atuando na nossa vida. Nós precisamos hoje de autoridade. Precisamos hoje ter autoridade naquilo que falamos. E a autoridade, ela não vem pela teologia que você tem. Porque hoje, infelizmente, o cristianismo virou teoria e teologia. Mas, na verdade, a autoridade vem do Espírito Santo. A autoridade vem do poder do Espírito Santo na nossa vida. E é isso que a gente vê. Dois homens lutando contra um poder constituído e sendo audaciosos, sendo corajosos. E quando essa autoridade for autoridade com que nós falamos hoje também e pregamos, como fruto da nossa comunhão e do nosso relacionamento com Jesus, nós vamos transformar o mundo que está ao nosso redor. As pessoas serão impactadas, assim como foram impactadas nos dias de Pedro e João. Muito obrigado, pastor Elias, pastor Claudio Omar. Muito obrigado você amigo que nos acompanhou até agora e eu tenho um desafio pra você. Escreve aqui nos comentários qual lição você tirou pra tua vida prática nesse, nesse nosso conversa de hoje sobre Atos 4. E pra encerrar, então, esse momento especial, vou convidar o meu amigo, pastor Cláudio Omar Queiroz do Nascimento, para pedir a Deus a bênção sobre esse momento que nós tivemos juntos aqui. Pastor Hernani, lembrando também que na descrição desse vídeo, pra você que está nos acompanhando pelo YouTube, né, na descrição do vídeo tem dois links, um para o pedido de oração, você pode estar escrevendo também o seu pedido de oração. E um outro link é, se você tem interesse também de estudar a Bíblia, de estudar um pouco mais da palavra de Deus, tá ok? Quero convidá-los, meus amigos, nesse momento, pra que a gente possa falar com Deus. Senhor nosso Deus, somos gratos a ti, pela oportunidade de testemunhar do teu nome, e pelo poder que nos concede também, Senhor Deus. E a intrepidez, como disse o pastor Elias, a força, Senhor, que tu nos coloca nos lábios para falar do teu nome, para falar do teu amor. E se por algum momento se envergonhamos, se intimidamos, Senhor, nos perdoe, me permita, Senhor, que as circunstâncias nos intimidem a falar desse teu grande amor, da tua morte, da tua ressurreição, meu Jesus. É possível que nesse momento eu esteja falando, tanto eu com o pastor Elias e o pastor Hernani, através desse estudo, algumas pessoas se viram nessa situação. Eu poderia ter falado, eu poderia ter testemunhado e perdi a oportunidade. Se eu tivesse feito que nem Pedro e João, quantas coisas poderiam ter sido diferentes? Senhor, tua palavra nos fala que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E a ele, Senhor, que nesse momento eu clamo, nos perdoe pelas oportunidades perdidas. Nos perdoe se se sentimidamos diante da circunstância, mas não encha do teu Espírito, Senhor, para que tire de cada um de nós o medo, o temor e possamos olhar nos olhos, Senhor Deus, daqueles que se confrontam com a tua palavra. Possamos, diante do público, que muitas vezes se encontramos, para falar do teu amor, Senhor Deus, nos tire a timidez. Pai de amor, estamos nas tuas mãos. Abençoe o pastor Elias, abençoe o pastor Hernani, que tão ousadamente tu tens usado também. Me abençoe, Senhor, coloca nos nossos lábios o poder de falar do teu amor, de falar da tua cruz. E não permita, Senhor, de modo nenhum, que percamos outras oportunidades de falar da tua cruz. por Jesus Cristo. Amém? Amém. Forte abraço, pastor Elias. Bom restante semana para o Senhor. Pastor Hernani, um abraço. Forte abraço aí para todos e com certeza nos encontraremos na próxima quarta-feira para mais um capítulo especial do livro Atos dos Apóstolos. Pastor Claudio Mar, Deus abençoe, bom restante semana para você. Obrigado, pastor Hernani. Uma boa noite para todos também. Para você, meu querido. Tchau, até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.